Fala galera, Emerson viajante do canal Eu Viajando Com Você Estou aqui novamente na Liberdade Pra gravar um vídeo versão 2023 Meu vídeo da Liberdade, o que é? Um ano e meio atrás Em 2020... a gente tá em 23? Em 2021 Foi um dos vídeos mais vistos do meu canal E eu vou repetir a dose agora Vou mostrar muitas coisas aqui, vamos ver o que que tá de diferença e o que que tá igual Mas vou também mostrar coisas novas aqui, tem muita coisa nova Tive ajuda aqui do canal, do pessoal do canal Achados da Liberdade Do Edson do Achados Liberdade E ele me deu várias dicas, então esse vídeo tem muita coisa legal, muita coisa diferente Muita coisa nova A Liberdade mudou bastante desde a última vez que eu fiz o vídeo Então confere aí comigo como é que tá E nesse primeiro episódio eu vou mostrar o que? A Feirinha da Liberdade Hoje eu tô num sábado e eu descobri inclusive que de sábado e de domingo algumas barracas mudam Então vou mostrar no sábado, vou tentar voltar aqui no domingo pra mostrar pra vocês Mas a princípio vamos ver as barracas do sábado e como que tá a feirinha no sábado Começa já E tá bem cheio hoje aqui, apesar do tempo Tá meio nublado Então uma coisa que tem que preparar aqui é Fila e multidão, tem que tomar cuidado, lógico Para os assaltos também O suco Saldo de cana na verdade Saldo de cana 10 reais de saldo de cana Logo depois a barraca de Yamaguchi Barraca de pastel Pastel em geral 12 reais E nessa primeira barraca de pastel não encontrei nada muito diferente Encontrei os mesmos sabores que encontro em qualquer feira Nada que justificasse a minha ida pra liberdade Então bora pra segunda barraca Pastéis Okinawa Eu sou de Okinawa Quem não sabe o errado E aqui na segunda barraca de pastel Pastelaria Okinawa Já temos algumas coisas diferentes Já justifica a nossa ida pra liberdade Além de carne com bacon Nunca tinha visto chips Purê de batata, queijo, presença e queijo Aos preços Vermelhinho é 12 Pagosinho é 15 Verde de 7, 20 Aos chips é 12 Ali temos, ó Tão com queijo Olha o cor, ó Merinjela com queijo Escarola com queijo Azulzinho já vem carne seca Costela com queijo E azulzinho Bacalhau Camarão, capuquiri Sal de carne Chimeiro com queijo Diferente também Confesso que eu fiquei bem tentado a comer vários sabores aí nessa pastelaria Inclusive aquele salmão com cream cheese Que eu não comi da outra vez Fui comer só na feirinha da Paulista Porém, tinha muita coisa aqui ainda pra ver e pra comer Então acabei comendo outras coisas depois Essa é a barraca do Ailton Indicaram também essa barraca aqui Que tá mais tranquilinho aqui, ó Yakisoba Congo Essa é uma barraca que tá mais vazia, ó 35 Pequena Frango 35 Italiana Grande a 40 E ó O tamanho desse Yakisoba aqui Que difícil Vem cá, vem no meu canto Meu canto é mais raro Tô aqui Preparado Ó, é bem servido o negócio mesmo Ah, na verdade o Fui Yakisoba não está pequeno É porque ela está vindo pra cá Atravessando as outras barracas aqui Olha a barraca de Bubble Olha esse Bubble Olha esse Bubble 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 Waffle Um vacanajé também Vacanajé vegano inclusive Vacanajé tradicional assim Vacanajé vegano aqui Quanto que é os preços aqui? Esse é R$35 e esse é só R$23 Ah, tá bom, obrigado E aqui ó Xixi Nio R$20 de temaki em média Ó o Hot Roll aqui Produção de hot roll ali Tem macos fritos Temos tem macos fritos ali também Um Hot Roll aqui ó Sushi Nio Vamos degustar o Hot Roll deles aqui Colocar o military aqui Que eu gosto Então o shoyuzinho aqui E aqui ó Hot Roll Aqui do Xixi Nio Aqui da Frenha da Liberdade Muito bom Aprovado hein E aqui ó Temaki E o Xixi Nio Vamos ver o temaki aqui ó Temaki de salmão Alga crocante Salmãozinho Fresquinho Muito bom também Aprovado aqui Nunca tinha visto temaki frito Tá vendo o temaki frito Então esse foi o sushi Nio E fala com o Nanaco ali ó Que ele é gente boa ali Ele vai fazer um bom atendimento pra você E aqui temos mais pastéis E aqui temos mais pastéis Aqui tem uns pastéis com nomes diferentes Não serviria a ser louca O caído E aqui temos o famoso tempurá de camarão gigante A barraca oriental E a fila E a fila E a fila A pequena fila Vamos ver aqui Os tempurás estão 25 com camarão 22 com camarão Espeto de camarão 15 Espeto de frango 13 Vamos ver aqui ó E olha os tamanhos do tempurá aqui Continuam gigantescos 25 conto Esse tempurá gigante aqui E ali ó Ele preparou o tempurá Coloca a massa ali Colocou os camarãozinho E xablau no óleo O ar já saiu um 28 Opa Obrigado Quem lembra-se Essa cena Delícia demais E vocês sabiam que o tempurá Não é japonês O tempurá Na verdade Ele é português E os japoneses me que adaptaram E transformaram esse negócio aqui ó Gol de bola No outro vídeo eu falavam Tá quente Tá quente Esse já tá tendo na pinta Esse já tava com temperatura Ideal Delícia demais Vale a pena vocês pegarem a pinta É filinha Mas vale a pena E é só tem os espetinhos também Prango com recreijão E do lado daqui ó Da barraca oriental Temos a barraca É tem a outra coisa Japonesa Tá R$10 a pizza japonesa R$35 a quarto misto E R$35 a quarto misto Isso aqui é a pizza oriental Isso aqui que é a pizza japonesa? É a pizza japonesa O que que é uma pizza japonesa? É o trigo, o que é isso? Ovo, legumes misturados Ah é como se fosse uma panqueca? Panqueca? A massa é do que? É trigo Trigo É parecido com a massa azul de temporada? Não Não Não? Olha a pizza japonesa E aqui é o bifum, ó Pra quem não conhece Outra barraca que eu ouvi falar bem aqui, ó A koyaki Pra quem não sabe Esses bolinhos aqui, ó Cheio de polvo, camarão misto R$3,30 Camarão Ó Lula molho sódio Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui, né Tá aqui, ó 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 É Potebol Bolinha de salmão Olha aqui, ó Bolinha de salmão R$25,00 Xmer 20 Caraguê 18 Olha isso aqui, ó Que a menina saiu agora há pouco Tem de polvo, camarão Salmão Carapain Que a menina da rata 40 Tá aqui, ó Temos outra barraca de tempura aqui, ó Aqui é a barraca do... Folha Caratura A gente ainda vai passar lá no outro O que a gente vai ficar aqui? A gente tem por aqui, olha, menorzinho Olha o tamanho do tempo por aqui Está 15 reais isso daqui E olha só, temos camarão empanado R$ 20,00 Os camarões R$ 15,20 Os bolinhos de carne R$ 15,00 Estamos na barraca Imagawaka Imagawaka yaki Os doces Os doces Os doces Os doces Os doces Ah, temos esse doce ali Ancor, chocolate e goiabada Está R$ 10,00 Parece que eu nunca comi esse doce aqui Nunca vi, nunca tinha visto De repente eu volto aqui para comer De doce aqui Dorayaki R$ 10,00 a unidade Se não é isso aqui Parece que é o mochi Dorayaki é esse ali Olha o dorayaki Olá 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 Esse aqui que é o dorayaki, né? Tudo bem? O que é isso aqui? É um mochi de trufado Mochi trufado Mochi trufado? Tem mochi dentro entre isso? Tem mochi dentro Aí parece uma trufa de chocolate Aí esse já é um mochi trufado de chocolate E quanto que está esses aqui? R$ 20,00 a bandeja R$ 20,00 né? R$ 10,00 cada um Tá, e esse mochi também é R$ 10,00 Isso, aí sai R$ 20,00 a bandeja Tá E olha só, estamos aqui na barraca Yaki Shobas Que é a barraca aqui, eu não sei nem o nome da barraca E Ganhei aqui, ó Pra provar Qual que é o nome dessa barraca? É a barraca do Yakimeshi Barraca do Yakimeshi? Ah, barraca do Yakimeshi Aqui, ganhei o Yakimeshi pra provar Quer provar? Obrigada Você quer provar, amor? Tá difícil, tia, alguma coisa ruim aqui na Liberdade, hein? Tia, como se fosse um risoto Como se você tivesse pegado, sei lá Um Yakisoba Mistrado com arroz ali Dá mais ou menos esse gosto aqui E olha Olha só o tamanho Olha só o tamanho Ah, vai dentro do negócio Não é só a temporada Não Olha só o tamanho Olha só o tamanho O Yakimeshi O grande 40 O pequeno 35 O grande 40 O pequeno 35 Olha só você passar perto aqui da barraca Eles estão dando degustação Aqui ó, pra você conhecer o Yakimeshi Então galera, eu notei aqui Que de sábado pelo menos A única barraca de bebida que tem É a de caldo de cana Não tem aquelas dos sucos Que tem as bolinhas dentro Se quiser tomar Tem que descer as ruas aqui Aqui ó, na famosa barraca do Temaki do Ailton Cheíssima essa barraca aqui Cheíssima essa barraca aqui Aqui ó, e... E tô aqui ó, na barraca do Ailton Pra provar o famoso Temaki do Ailton Ainda quando eu fui pedir ali Falei, qual que é o carro chefe? Aí a minha falou, lógico que é o Temaki do Ailton Então, lógico que vamos comer esse Temaki aqui Vamos ver Será que é bom? Será que não é? Sei que tá bombando nas redes aqui Vamos ver E aqui, agora chegou a minha vez No Temaki do Ailton Famoso Temaki do Ailton Salmão, coitinho e um pouco de wasabi, né? Isso Hot Roll, 09 Gerdilinha, sementinha do bem, posso pôr? Pode Hot Roll, 09 Tchau 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 Manda um alô aí pro eu viajando no canal E eu viajando com você Ae, eu viajando com você Boa Obrigado Até a próxima Valeu E galera, consegui aqui finalmente o Temaki do Ailton Vamos provar aqui o Temaki Famosos esse Temaki aqui, hein? Então é uma mega fila Só agora no finalzinho da tarde Consegui aqui o Temaki aqui, vamos ver E o que ganha nesse Temaki? Vocês vão ver a simpatia do Ailton Vale a pena assim ó Só pra você trocar energia com ele Nesse momento que ele faz o seu Temaki Além do peixe a gente notar que ele é muito fresco O arroz também é muito bom Assim, vocês devem estar falando Pô, o arroz Sim Eu pelo menos considero que no sushi O que faz a diferença além do peixe logicamente É o arroz Às vezes o peixe pode ser muito bom Mas se o arroz não for bem temperado O sushi ele fica salgado Você já come um sushi que você fala Pô, é salgado esse sushi Isso se devia porque o arroz não estava bem temperado Pelo menos a minha opinião né Legal aqui ó, ele pediu o hot roll de uma menina ali ó E ele tá colocando o salmão ali ó Pegou o hot roll ali e devolveu pro salmão Olha só, foi premiado isso aqui Ó, ele tá falando que toda vez vai ser assim hein Ó, tem uns gyozaki também E aqui tem temaki frito também ó E galera, vocês notaram que hoje eu não comi pastel Não é que não tinha barraca de pastel, vocês viram que tem barraca de pastel Mas eu não vi aqueles sabores que eu comi por exemplo da outra vez É... por exemplo salmão com cream cheese Não tinham sabores muito diferentes Eu vi numa barraca ali, mas tinha de tofu com sei lá Tinha uma de recheio de gyoza e de tofu que não me apeteceu muito Mas por exemplo aquele de salmão com cream cheese Não tinha O outro que eu comi nem lembro mais agora Mas eu também comi um bem diferente No vídeo que eu fiz aqui Também não tinha Então por isso que eu comei não comendo pastel Beleza? Então, esse episódio número 1 aqui da Liberdade 2023 Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Então se vocês curtiram Deixa aquele like Compartilhe o vídeo Se você não conhece aqui Não me conhece Se você não é inscrito Me segue aí Que tem muita coisa Tanto da Liberdade como de outros lugares Tapeia aí meu canal Tem muita coisa aí da Bahia Tem coisa de Portugal Coisa do Sul Vai ter coisa de Fortaleza De Fortaleza do Ceará em geral Então tem muita coisa Oktoberfest Principalmente tem bastante coisa de Oktoberfest Que eu fiz ultimamente Então, beleza? Então, se você não é inscrito Se inscreve no canal aí Que tem muita coisa ainda Falou galera Até a próxima E como um passe de mágica Saímos do sábado Chegamos aqui no domingo Na Feirinha da Liberdade Temos algumas de Você vê ó Temos barracas diferentes Entre sábado e domingo Mas a Feirinha da Liberdade no domingo Vai ficar pro próximo episódio Episódio 2 E sim A Feirinha da Liberdade no domingo E no sábado Eles são bem diferentes E você vai ver No próximo episódio Beleza galera? Então, ficamos por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui o like Compartilhe E se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Falou galera Até a próxima Tchau